E aí manos, beleza? Aqui é o Bruno Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu estou com o Warcraft 3 e vocês estão vendo essa telinha de Bleach aqui no cantinho? É por causa que esse é um custom map pro Warcraft 3 de Bleach, eu vou mostrar pra vocês como que é, eu coloquei aqui, eu já sei jogar bastante, eu contra as 3 máquinas e vamos embora É, eu vou pedir o download pro meu irmão, de onde ele baixou esse mapa, por causa que eu peguei no pendrive com ele, então eu vou pedir, aí eu coloco aqui na descrição se vocês gostarem Porque é um mapa muito legal, é bem legal, não sei se vocês gostam, quem acha que joga League of Legends ou Warcraft 3, vai gostar sim, por causa que League of Legends é parecido com esse daqui Peraí, tá carregando um pouquinho Aqui é um simples mundo Como eu canto essa música, velho? É, deixa eu lembrar como eu canto Aham, 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 tem poder de fogo Seguindo seu caminho com o Digimon Seja sempre o melhor com o Digimon Não pense estar sozinho com o Digimon Você não está só Então galera, eu vou falar um pouquinho desse mapa Esse mapa é de Bleach e On Peace, como vocês estão vendo Vocês vão ver, deixa eu só carregar o mapa Ele demora um pouquinho Vamos cantar uma música aí Beleza, carregou Aí tem as casinhas de On Peace De, ó, vejo os carinhas aí, tá bonitinho Tem as casinhas de On Peace 2 E essa é uma loja de Bleach Eu tava jogando com o Kuchiki Biak Biakuyakushiki Eu vou com a Saifong Seja sempre o melhor com o Digimon Não pense estar sozinho com o Digimon Você não está só Primeiros itens que você faz É esses daqui, ó Giant X Que tá nesse Manolo aqui Esse E Belt daqui Faz esse e esse Aí você vem aqui Faz esse e esse E vai ganhar sua espada Que é sempre bom É... Usar ela de começo Vamos matar uns patos aqui Eu acho que esse não é o personagem Que eu queria escolher O personagem que eu queria escolher É, não é esse Não quero mais brincar Peraí que eu vou encerrar a partida Que timíssimo Descatei ela Vamos fazer os itens principais Que eu não falei Acessorizer Esse 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 E esse Aí vocês viram no Recebi Shop 2 Esse E esse E já fizemos uma espada Agora vamos combater um Snoob lá Eu tô aqui sozinho Por causa que eu tenho que esperar As filhas da puta escolher Vou matar Vou matar Já saiu um já Aqui Esse aqui pra você soltar Ah Não tem botão Eu sei se ela Buff Eu sempre gostei desse cara Eu vou experimentar ele depois Matamos Não é tão fácil assim Matar tá galera É por causa que o meu carinha já tá buffado Não buffado É que eu fiz esse item Que é bom Pra sempre de começo Começar com esse item É muito bom E tem esses bônus Lançados no chão Ó Esse daqui que eu tava jogando a vez Ele é bom pra caralho Vou matar esse daqui Morreu Vamos correr Vamos correr Vamos correr E lembre-se galera É uma dica que o meu irmão me deu uma vez É Nunca morro pra esses carinhas Que nem agora que eu fiz Corre 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 Nunca morro pros carinhas Porque senão É pior Nunca morra É uma dica Deve sempre ele pra sua base Quando você tá na sua base Você vai carregar seu sangue Então é mais fácil Joguei na minha base Aí já habilito uma outra skill E agora o patinho tá ali Tá ali lutando E tá com pouca vida Vou lá E estrupo ele Matei Essa menina é muito boa Ó O patinho ali Vai morrer Não pra mim Pros bichos Ah Morri Beleza A gente já tem 884 Ó Segundo item No shop 2 Preciso de como morar realm E mosque of death Como morar realm Cadê como morar realm É nesse daqui ó É 950 Ponto Comprei Não venha estar sozinho Com o digimon Você não está so Nossa 2 Que menino Do caralho A4 Na outra partida Tava indo tão bem Ó Ó Vadia aqui Vadia do sexo feminino Toma filha da puta Essas vadia aí Ó Você também ó Só um corno Chupa rola Ai ainda Vou morrer não Vou morrer não Vou morrer não Não posso morrer Morri mano Morri Morri Deixa eu lá Matar ele Ah É just a menina Que eu não gosto De me parar Junto perto dela Dá-lhe 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 Matei Matei não Oxi Capirotes No começo Eu achava esse jogo Muito chato Na boa Mas depois Morri Ah Faltava só um pouquinho Eu morri Essa partida Eu estou ruim Agora eu te mato Filho Oxe Oxente Não Sai daqui Não Minas não Minas chata não Agora vocês vão ver Deixa eu morrer É Espere Essa hora vai chegar Cachorra Vou fazer uns itens Aqui galera Rapidão É boa Tranquilão Coritino Abatidão Nossa Cafidade Fizemos Uh Alalala Esse item ali Que eu não consegui ler Porque eu sou boa Agora eu preciso de Comumura Helm Comumura Helm Preciso de Shinigami Clock Mas eu tô sem grana Quando tá precisando Next Event Aí tá contando o númerozinho É porque vai começar um evento E é o evento de luta Eu contra alguém Eu contra quem tá matando mais Quem tá matando mais é a menina que eu justo odeio Aí Ah não, é eu contra o trouxa Esse trouxa é noob Ó galera, ó W E Morreu, morreu, morreu Morreu, só que não Matei, matei Matei, matei, matei Sou foda de diggin Matei Qual que é o próximo item que eu vou precisar mesmo? Eu, Wolf Healer Não, é Shinigami Cloak Cadê? Onde tá? Shinigami Cloak Tá bem aqui Então vamos lá matar uns patos Eu te matei já, velho É que fácil Matei Pato E galera, é Tem Vamos ver até que parte Até aquele lugar que a gente vai nessa partida Porque aqui Tem um item mais foda Do jogo Vou mostrar pra vocês Ah, eu preciso tá level 20 Tão foda que é Mas pegar level 20 é facinho Eu tinha catado level 20 No outro char Cadê os mano? Esse mano dá quebrada Aí, ó Já achamos um já Enviado Enviado Volta aqui, mano Não tá vendo que eu tô Invisível Esse cara é muito apelão, velho Na boa Ele não sabe jogar sem apelar Tá que nem eu Matei Fonte de restauração Fonte preencheu o HP Pronto Falou Bebeu Aí, porra Hoje tá tudo aqui Com Mura Helm Shingeme Cloak E Ring of Helm Tá tudo aqui Ah, comprei errado Eu não acredito É o Ring Porra Pronto Fizemos o item Agora tem um outro item Que a gente pode fazer É comprar esse daqui Pra fazer a Radiance Porque O que que esse Radiance faz? Ele ataca as pessoas Que estão do seu lado Aqui É bom Bom Muito bom Muito bom Que bom É Excelente Ó, o poder é bom, mano Ó, eu já habilitei Mais um poder Vou pegar esse aqui Ó, pra sair por Desse bicho E aí, Toshiro Morreu o pato Agora Vou ficar sem usar minhas skills Por um pouquinho de tempo Até o next event Passar Então Eu vou encerrar o vídeo Pra aqui Vou terminar de passar O next event Aí eu vou encerrar o vídeo Porque Eu não Vou ficar muito grande E eu vou encerrar o vídeo Então é isso, galera É Vamos matar O trouxa Ó, agora é a luta decisiva, velho Eu mato Ah, ela empreendeu Não 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 Porra, sou muito bom, mano Então é isso, galera Gostaram do vídeo? Clique no gostei Favorinho Tem um vídeo pra me ajudar Na divulgação Talvez vai ter vídeo Mais um vídeo hoje Que eu vou gravar Com o meu irmão Nesse jogo aqui Então Até o próximo vídeo, galera E falou Tchau 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 Tchau